Mano, cadê o parrago mesmo? Eu só tenho a madeira, só tenho a madeira Mano, tá temblando aqui, véi Ó a C, cadê cá, cadê cá? Mano, tu sabe terremoto? Tá acontecendo, véi Não estou toando, não estou toando Eu vou andar, eu vou ganhar O cara tá junto, tá com terremoto Relaxa, mano Vem ver o que ele é mais 100% agora aqui É que nos pode pegar o hi aqui, tío Agora que é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por que ele está no arrastando? Não, ele está no arrastando O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus, é tão lagging. Esse é um dos, esse é um dos, um dos. Esse é um dos, um dos. Dropping em. Você é tão bom. É o que eu estou fazendo. Eu estou morto. Eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro! Eu moro! Eu moro, eu moro. Eu moro, eu moro. Eu não sei porque, mas eu fiz um dos, eu fiz um... Eu me fiz um... Eu fiz um... Eu fiz um... Eu fiz uma... Eu não sei, o que aconteceu. Eu fiz um... Eu fiz um... Eu posso dizer que... Eu vou fazer essa ação! Eu tenho que... Porra Please 1 clip 1 clip 1 clip 1 1 1 1 1 1 1 1 O que é isso, cara? O que está acontecendo? Cucu shai, cungun seu foco Está caindo, está caindo, ele está caindo Eu quero que ela estava Ai, ai, am... Mano, se você fosse apósito com o time Eu acho que sim FRAX, 108 no Sunflower backlink Oh meu Deus, é tão lagging Esse é difícil de atirar aqui Você é so... Só tem madeira, só tem madeira Mano, tá temblando aqui, velho Olha a safe, olha aqui Só viu, só viu Mano, você sabe o terremoto? O que está acontecendo, velho? Não estou subindo, não estou subindo Não estou subindo, eu vou ganhar O cara está com o terremoto Não estou subindo, não Não estou subindo, não Relax, mano In my box, tagged a 100 plus Tá com o primeiro Entra a 100, tá com o segundo Estou subindo, estou subindo Estou subindo, estou subindo Estou subindo, eu nem tenho a fazer o embre Estou subindo Fácil, está no cão, está no cão Estou subindo, está no cão Está no cão, arrear, arrear Sim, sim, dá, dá Ahi, ahi Ustedes dizem, né? Uno está sentado En el cono, en el cono Y le damos, y le damos Está en el cono, ahi Lo ves? Ok, 1, 2, 3 Muerto, muerto, muerto Levante, levante, levante Ah, dispara, dispara Agarre metal, agarre metal, agarre metal Y floppers, ah la bestia, vean todo lo que agarre acá Agarre metal What? Get off me What? How did you get in? En el cono, en el cono Y le damos, y le damos, y le damos Está en el cono, ahí Está en el cono, arre, arre, arre Sí, sí, denle, denle, denle Muerto, 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 muerto Remate, remate nomás Ah, dispara ahí, dispara Buenísima Agarre metal, agarre metal, agarre metal Y floppers, ah la bestia, vean todo lo que agarre acá Buenísima Buenísima, pejo He's always just popping shields Like you're out here like killing people for siphons and shit I think they ran away Alright, watch this here You're already here but I don't want to be down Should I watch you or should I watch Nate? Because Nate's being efficient to be fair He's using the shields, you're not really using them What happened? Yo, throw my ass back They won't kill the tray, they don't know how to Nooo Here's a break I'm with him I want to be one of the most It's a pity I want to wake up When I wake up A CIDADE NO BRASIL